Olá jovens, mais um dia, mais um vídeo do canal e que dia é hoje? Pode ser terça, pode ser quinta, pode ser sábado e pode ser um dia qualquer, pode ser octofeira, não sabemos, o que sabemos é que isso é um canal de YouTube, então o que você faz? Você liga o sininho e já fica curtido tudo, já fica preparado para os próximos vídeos e esse canal é o fruto do trisal proibido, de quem? Eu, João, minhas redes na tela, seu Rafael Corrêa, melhor editor de vídeos do Brasil, redes de Menino Rafa pela tela inteira e Dona Nune, melhor capista, melhor artista gráfica, melhor tuto, redes de Dona Nune, então fique aí. No final eu volto e quando eu voltar vai ter milhões de cupons no paraíso do cupom, mas antes uma coisinha, o tio sorteia 70 livros por mês, você quer concorrer? Seja sócio aqui, entre no clube de canais e concorra ao seu livro, alternativamente você pode mandar acima de 5 reais no Pix, tá aqui o endereço do Pix, beijo no teu coração, fica com o vídeo que eu volto no final. Eu queria falar um pouco sobre como, eu também acho que está sendo pela primeira vez, eu acho que isso sempre aconteceu em certo nível, mas essa é a eleição onde a gente mais está vendo, pressão de patrões e empresários para que os seus funcionários... Eu vou interromper o Cauê aqui, beijo Cauê, beijo menino Lout, tá? Isso sempre aconteceu em certo nível, mas essa é a eleição em que a gente mais está vendo. Eu sou historiador, o Cauê não é historiador, o Cauê não tem obrigação nenhuma de saber isso, mas a real é que não é que isso sempre aconteceu em um certo nível. Durante a esmagadora maioria, tá, do período do Brasil contemporâneo, o curral eleitoral foi a regra, tá, curral eleitoral foi a regra. Quando a gente fala coronelismo, é um termo que vem dotado de um preconceito muito grande, porque as pessoas acham que o coronelismo só existia de montes claros pra cima, tá? As pessoas acham que o coronelismo existia de montes claros pra cima. Eu sou do interior de Minas, pergunta pra alguém que seja do interior do Rio Grande do Sul, pergunta pra alguém que é dos Pampas, pergunta pra alguém que é da região do Contestado em Santa Catarina, pergunta pra alguém que é da fronteira de expansão cafeira no Paraná, pergunta pra qualquer pessoa que seja do interior de São Paulo, pergunta pras pessoas que são das áreas antigas de café no interior do Rio de Janeiro, tá? Isso acontece no Brasil inteiro, inteiro, tá? E não é só nos interiores não, na capital também acontece de outras formas, tá? Isso é a regra, isso é a regra. A exceção, as milícias no Rio de Janeiro são um exemplo perfeito, agradecer o Ale Vulgari aqui, são um exemplo perfeito, né, de um neocoronelismo, tá? Então, a real é que isso é a regra, porque o povo brasileiro tem um grau de politização muito baixo, grau de politização muito baixo esse, que foi mantido como projeto, tá? Falta de educação, falta de politização no Brasil não é uma coincidência, não é um erro, é um projeto. Dado isso, né, de fato, o Cauê tá muito certo. Por quê? Porque desde que a gente tem, né, a pseudo-redemocratização do Brasil, a nova república brasileira, isso vai ser cerceado midiaticamente. O que significa dizer? Significa dizer que o fenômeno continua a acontecer, mas se vem de algo diferente, tá? Você tem pequenas ilhotas de pseudo-democracia burguesa encobrindo um mar de autoritarismo ali por baixo, tá? Fronteira de expansão agrícola, isso mantém o tempo todo, você pegar Rondônia, pegar Roraima, pegar Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, mesma coisa, tá? Então, assim, os filhotes da ditadura mantêm os seus currais, mesmo que nesses currais não tenham, de fato, cowboys, tá bom? Então, a gente tem que entender isso, gente. A gente tem que entender isso. Família Garotinho, os Andrada, na região de Barbacena, são exemplos e exemplos e exemplos e exemplos e exemplos e exemplos e exemplos Isso perpassa capital interior, isso perpassa tudo, tudo, tá? Então, assim, a gente tem uma visão de que isso seria a exceção quando, na verdade, isso continua a ser a regra. Porém, se não, não obstante, o que faz a lei ser seguida é a garantia da punição, tá? Não necessariamente as pessoas vão retrojetar a lei porque elas concordam, porque existe um lindo pacto social, não. Não, não. É o porrete com o prego na ponta, que quando o prego bate, corta o bracinho, que faz o porrete com o prego na ponta, causa medo, tá? O Estado detém o monopólio da violência. A partir do momento em que o Estado, detentor do monopólio da violência, para de usufruir o seu monopólio contra uma determinada clivagem da sociedade. Clivagem essa que normalmente é do status quo. Se perde completamente o medo da punição. A partir do momento que tem certeza de impunidade, foda-se. O pau canta. Por que que nessa eleição, cada vez mais, se vê cada vez menos constrangimento em se cometer abertamente o crime eleitoral, abertamente a pressão contra os funcionários, o que suco fervendo loucamente? Por que se tem a garantia da impunidade? A galera está fazendo porque ela sabe que crime ocorre e nada acontece feijoada. Tá? Era só isso que eu queria falar. Vários votem no Bolsonaro. E tem muito a ver também, eu acho que com isso, com essa manutenção das classes mais baixas. Eu quero que vocês fiquem ali. Mas eu queria saber como que você avalia isso. Por que que tá acontecendo tanto isso, de tanto patrão fazendo pressão em funcionário? Qual é? Eu acho que historicamente sempre teve um pouco de pressão. Ó, 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 ó. Tá sentindo o transmimento de pensação? Gente, eu não vi o dessa letra show porque eu tava com meus meninos, que era domingo à noite. Tá? Então, assim, cês me desculpem ter me antecipado. Os companheiros me desculpem por ter me antecipado a resposta do presidente. Porque eu não vi o vídeo. E eu achei que ia ser importante pontuar. Mas a verdade é que o homem já pontuou. O homem já chegou de grilo duro. E já chegou pontuando. Então eu peço desculpa pelo spoiler. Peço desculpa por ter feito spoiler. Tá? E vou deixar o companheiro continuar descendo a jambrolha. Sim. Mas nunca da forma descarada que é hoje. Nunca da forma descarada do que é hoje. Hoje nós temos informações de empresários que erram os trabalhadores pra dizer que se votar o PT vai ser mandado embora. Nós temos pastores que reúnem os fiéis e dizem que se votar vão ser castigados. E nós temos muita gente. Esse dia eu vi uma fazendeira carimbando um bezerrinho novinho com um... Nossa, isso é isso. Essa foi uma das imagens mais lastimáveis dessa eleição. Tá? Mais uma vez, crime ocorre e nada acontece feijoada. Né? Essa senhora que se diz veterinária. Tá? Se diz veterinária. Torturou gratuitamente um animal indefeso por conta disso. Tá? Eu tentei acompanhar durante um tempo e depois eu parei. Até onde eu tinha acompanhado? Até onde eu tinha acompanhado? O conselho regional, acho que se não me engano, tocantinense de veterinária, tinha feito absolutamente vários nada. Tá? Vários nada. Essa é de fuder, cara. Assim, a pessoa fazer isso e não perder instantaneamente a licença pra praticar veterinária. E ser presa, tá? E ser presa. Isso é crime. Isso é crime. Isso é tipificado. Né? Não é só que assim, ah... Tem que perder a licença. Não. Né? Isso é uma prática que é proibida há décadas. 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 Agora, o que o conselho faz? Faz nada. Né? O pior conselho de todos, não é nem o de veterinária. O pior conselho de todos é o conselho dos gado. Que é o conselho de medicina. Né? O conselho de medicina, ele não é só conivente com os diversos crimes que foram acontecidos durante a pandemia. Inclusive o crime de pandemia, que também é tipificado. O conselho federal de medicina é cúmplice. É cúmplice. Se um dia a gente conseguir punir essas pessoas, e se isso acontecer, isso vai acontecer sob a ege de uma revolução, isso não vai acontecer durante o pseudo-estado democrático, burguesa, democracinha. Não vai acontecer. Mas o dia que a gente tomar o poder, e a gente conseguir fazer isso, essas pessoas vão ser punidas exemplarmente. Porque eles são cúmplices. Cúmplices de assassinato. Cúmplice de genocídio. Teve um outro vídeo nojento de uma mãe, na sua hora dourada, ou seja, na hora mágica que ela tem ali pra ficar grudada com o seu filhotinho na hora que nasceu, sendo pressionada a fazer o voto no Bolsonaro. O maluco desse tinha que sair do hospital preso. O maluco desse tinha que sair do hospital preso. Preso. Tá? Agora, o Conselho Federal de Medicina, ele é cúmplice de diversos crimes, assim como se tornou cúmplice também o Conselho de Veterinária. Com o 22. Cruel. Ou seja, nós chegamos a um nível, sabe, que não existia no Brasil. E eu fico me perguntando, qual é o medo que essa gente tem de um governo preso pelo Lula? Eu penso toda noite, Cauê, e eu não encontro resposta, porque no meu governo todos ganharam. Banqueiro ganhou, fazendeiro ganhou, pequeno empresário ganhou, médio empresário ganhou. Quem fez a legenda... E se todos ganharam é foda. É foda. E se todos ganharam é foda. Porque, assim, desculpa, gente. Mas tem um jogo aqui, que se um tá ganhando muito, não tem como todos tá ganhando, não. Tá? Não tem como todos tá ganhando, não. Houve uma inserção de mais de 20 milhões de pessoas? Houve. Bacana demais. Importante demais. Agora, como? Com que limite? Na primeira crise, depois, ela sumiu? Junto com ela, veio uma despolitização gigante da sociedade? Lembrando aqui de um outro detalhe, lembrando aqui de um outro detalhe, que os primeiros a serem abandonados, e esses não ganharam nada, foram quem? Foram os quilombolas, foram os indígenas, foram os camponeses. Né? Banqueiro não tem que ganhar, não. Banqueiro não tem que ganhar, não. Tá. Sabe, assim, ah, todos ganharam. Em que grau? Como? Até quando? Geraldo, Davi, que pequena empresa, fomos nós. Quem fez o simples, fomos nós. Ou seja, eu não sei qual é o medo. Sabe qual é o medo? Às vezes eu fico pensando, o medo é o aumento do salário mínimo. O medo foi resistir à empregada doméstica e garantir que ela tenha direito. O medo foi fazer com que 36 milhões de pessoas saibam da miséria absoluta. Nisso ele está corretíssimo. Nisso ele está corretíssimo. Tá? Nisso ele está perfeito. De cima em baixo. O medo é o quê? Ódio de classe. O medo é ódio de classe. O que ele não consegue entender é, gente, eu conciliei tanto, eu dei tanto pra vocês, eu ajudei tanto as classes superiores, eu só queria pegar um pouquinho de croissant no canto da mesa e jogar no chão pro pessoal comer. Nem isso pode? Não. Não pode. Pra elite, não pode. Tá? O que a gente tem que entender é isso. É por isso que a gente tem que mobilizar o ódio em vez do amor. Tá? Dar a outra face não é virar a cara pra bater, não. Dar a outra face é mostrar um outro lado da moeda. Tá? Um outro lado da moeda. O que incomoda o Lula é, mas mesmo eu cedendo tanto, mas mesmo eu fazendo tanto pra vocês, eu não posso dar um pouco de dignidade mínima, não, não. Os caras não querem. Os caras não querem. Se os caras pudessem mandar, se a elite brasileira encastelada, a elite financeira, a elite pudesse de fato fazer o que ela queria, ela seria carregada em liteiras na rua por escravos. Se dependesse desse pessoal, a primeira coisa que revogava era a lei Aure. Essa é a real. E a gente tem que entender isso. E a gente tem que entender que não é possível servir dois senhores antagônicos ao mesmo tempo. Não é possível servir ao povo e servir aos inimigos do povo. Um dos dois está sendo enganado. Normalmente não são os inimigos do povo. Que 42 milhões das pessoas atingissem um padrão de classe média baixa, sabe? O medo é que os aeroportos começaram a ficar cheios, porque quando eu cheguei na presidência, tinha 40 milhões de brasileiros que voavam de avião, 40 milhões de passageiros. Quando eu deixei, era 108 milhões de pessoas. Então o aeroporto estava lotado e o pessoal mais chique. Ao invés de ficar satisfeito e dizer não, o aeroporto virou uma rodoviária. Parece uma rodoviária, parece, sabe? Sim, ele tinha. Parece a rodoviária do TNT. A rodoviária do TNT. É verdade, no Rio de Janeiro, o governador falou pra mim, o aeroporto está uma rodoviária. Aprenda, 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 aprenda. Tá vendo? Tá vendo aqui? Que tem que aprender? Vocês acham, gente, que isso vai mudar agora? Vocês acham que isso vai mudar agora? Não vai. Não vai. A chance com o Congresso Conservador de não levar um golpe a médio prazo, porque o golpe está ali na esquina da frente. O golpe está ali na esquina da frente. Esta banana está a 15 metros de distância e as pessoas estão olhando pra ela e falando puta que pariu, vamos escorregar de novo. Escorregar nessa banana é uma escolha. É uma escolha. Tá? Ela está ali na frente. A resposta a gente sabe como é que é. Tem que voltar o governo pras massas. Tem que voltar o governo pro povo. Tem que ter povo na rua. Tem que ter garantia pra manter depois. Vai ter? Eu, sinceramente, acho que não. Eu não acho que esse aprendizado chegou. O tempo será o senhor da razão. A prática será o critério da verdade. Né? Nós estamos focados aqui agora, domingo, tirar o bolsonarismo, lindo, maravilhoso. Tem que tirar mesmo, sabe por quê? Porque o custo humano é alto demais. O custo humano de mais um mandato do fascismo é alto demais. Muita gente já morreu, mas muito mais gente morrerá. Muita gente está passando fome, mas muito mais gente passará. A gente não pode ser idílico e negar a materialidade dos fatos. Tá? Se a gente é marxista, a gente tem que estar solidamente ancorado numa análise das totalidades em movimento do real. É óbvio, é óbvio, que é muito mais fácil avançar a luta sobre uma pseudo-social democracia conciliatória do que sobre uma ditadura escancarada. O custo humano é muito mais baixo, mas a gente tem que ter noção dos limites desse projeto. Este projeto é brutalmente limitado. Ele tem data de expiração e ele será atacado em breve. É preciso que nos organizemos e nos mobilizemos para tirar o melhor possível dentro das condições materiais. Os nossos sonhos não cabem nas urnas burguesas. Nós sabemos muito bem a fraude que é a eleição burguesa. Agora, nós vamos sacrificar o povo no deus dará e falar assim, não, toca aí o foda-se. Se quem vier é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Só que a gente tem que ter noção dos limites. Tá? Tem que ter noção dos limites. Sabe por quê? Porque estava cheio de gente viajando. Sim, isso é bom. Estava cheio de gente. Isso é bom. Sabe? Tinha gente que não suportava. Tinha gente que não suportava. Ou seja, tem gente que não gosta de se misturar, Lodi. Então, veja, eu às vezes fico pensando a política de inclusão social faz com que algumas pessoas tenham ódio de estar no mesmo restaurante que entra um pobre. De estar no mesmo teatro que entra um pobre. De estar no mesmo espaço. O espaço parece que é só deles. Não tem espaço público para todo mundo. Não é a política de inclusão social que faz esse ódio. São 300 anos, 500 anos de uma elite arraigada no poder que representa um colonialismo vivo que representa a escravidão que nunca foi lidada que representa toda a construção da modernidade em cima do cadáver da África, da América Latina, dos povos originários é a luta de classes. Isso é a luta de classes. São antagonismos históricos. Tem uma turma que acha que se apoderou o Parque do Ibirapuera. Puta, tem gente que começa a ver pobre, anda lá, ver negro, anda lá, fala, pô, isso aqui tá ficando demais. Isso aqui era só pra gente... Exarro, né? Branca, só pra gente... Sabe? Então, isso mudou no Brasil. A universidade brasileira, se você entrasse na universidade há 15 anos atrás, há um pouco mais de 20 anos atrás, era uma universidade de brancos. De brancos, de filhos de classe média alta. Hoje você entra na USP, você tem 50% de estudantes da periferia. Você tem uma maioria de negros e pardos das universidades hoje no Brasil. Ainda existe um corte gigantesco dentro da universidade em determinados cursos. Convido vocês a irem num campus de qualquer universidade pública do país. Passa na frente, passa na frente da faculdade de medicina e olha o carro. Olha os carros dos alunos estacionados. Passa na frente da faculdade de medicina e olha os carros dos alunos estacionados. Tá? Faz. Faz isso. Tá? Fazem medicina, fazem direito, fazem as engenharia mais disputadas. Dá uma olhada. Hoje a universidade não é mais privilégio, ela virou a cara e a cor do povo brasileiro. É isso que é importante. A gente parou de ser só temas lá dentro, né? Pra realmente estar ativo lá e dando a nossa própria opinião. É, tá estudando, cara. O cara tá se formando. Você não sabe a alegria que eu sinto, Lula. Quando eu vejo a filha de uma empregada doméstica se formar em medicina. Ontem mesmo a gente tava numa passeata lá em Belo Horizonte, as pessoas levantavam faixa. Lula, eu tô filho de empregada doméstica, me formei em médica, me formei em engenheira. Sabe, é um prazer, é uma alegria que não tem nada que pague. Então, é esse Brasil que nós queremos. É um Brasil em que você aponte pras pessoas a perspectiva. O que que a juventude tem? O que que ela pode fazer? O que que ela... Ela não vai ter mais um trabalho formal que eu tive há 30 anos atrás. Sabe, como eu te disse, a Folkisac tem 40 mil, hoje só tem 7 mil. Mas veja, nós temos que pegar o que que é esse mundo digital, esse mundo da internet, e formar milhares de engenheiros. Ela não vai ter mais um trabalho formal como eu tive há X anos atrás. É dito como se fosse uma realidade inexorável. É dito como se fosse algo imutável. É naturalizado. É naturalizado. Tá? Ela não vai ter mais um trabalho formal como 30 anos atrás. Ela não vai ter mais direito de trabalhar. Isso é impossível. Mas nós temos que fazer não sei o quê. Não. Não. Então, o trabalhador chinês hoje tem muito mais direitos garantidos por lei do que o trabalhador brasileiro e um salário infinitamente maior. Na década de 70, a China mandou uma missão para o Brasil para aprender a construir ponte. Porque, na década de 70, ainda durante a ditadura militar, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa e a economia sul-coreana somadas. Tá? Não existe inexorabilidade histórica. Isso não existe. Tá? Não é simplesmente porque Ah, passou o tempo, são outros tempos, não tem como mais as pessoas terem direito, mas nós vamos investir para que elas tenham um bom bolo de pote. Ô, bicho, me poupa. Me economiza. Tá? Isso não é uma inexorabilidade histórica. Isso é uma construção política. Isso é uma construção política. Tá? Então, nós temos que ter como horizonte nossa pauta máxima. Sempre. Quem... Aqui, ó. Deixa eu fazer assim, ó. Porque é meu braço torto. Quem se contenta com pauta mínima acaba com pauta nenhuma. Eu não canso de repetir isso. Quem se contenta com pauta mínima acaba sem pauta nenhuma. Nós temos que entender também os limites. Nós não podemos acreditar que vai ser desta vez, neste lugar, que a social-democracia vai conseguir fazer aquilo que ela nunca fez em lugar nenhum. Nenhum. Tá? Então, assim, vamos entender quais são os limites. Para que o Brasil dispute com a China, para que o Brasil dispute com os Estados Unidos esse espaço da chamada empresa de dados, do mundo dos dados, que só a China e os Estados Unidos controlam, nós vamos ter que incentivar com crédito o pequeno e médio empreendedor individual. Para que o Brasil dispute com a China a área de tecnologia, nós vamos ter que incentivar com crédito o CEO of M&EI. Jovens, o investimento que gera tecnologia, que gera tecnologia de ponta, é o investimento pesado em educação, em infraestrutura e em ciência que é estatal. Estatal. Tecnologia nasce de pesquisa fundada pelo Estado. Tá? Eu já fui na China, pode falar para o seu amigo que eu já estive lá. Então, só quem presencia tem crédito de fala, eu já estive na China. Pode falar para o seu amigo. Tá? Não vai ser investindo em microcrédito para eu revender roupa do Brás que nós vamos descobrir o 6G, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá? O que o cara vai fazer? O cara vai pegar o orçamento de faturamento dele de 70 mil por ano na MEI dele para peitar Huawei. Nós vamos conseguir fazer nanochip com a empresa, com a MEI. a MEI, na hora que ele for cadastrar ela lá, ele vai colocar representação artística, venda de roupa de bebê e fabricação de nanochip. se você é um cidadão e é criativo, você quer inventar uma coisa, quer fazer uma coisa, você quer vender alguma coisa, quer fabricar, nós temos que criar uma linha de financiamento para que você possa ter acesso àquele dinheiro e a gente pode criar até um fundo garantidor, sabe, para que você possa garantir que todo mundo vai ter chance e se um cara der o cano, você vai cobrir com um fundo garantidor. O que você não pode é tirar das pessoas do direito de sonhar, de acreditar, de ter esperança. É esse mundo novo que nós temos que criar. É por isso que nós temos que falar muito para a juventude. Sim, e senhor presidente, eu aproveito aí e perguntar. Desculpa, vou atrapalhar o load aqui, né, é... Gente, não é questão de tirar a esperança das pessoas, não. A questão é de não vender falsos sonhos. Tá? A questão aqui é de tentar não criar uma nova inserção por consumo. Despolitizador. A questão aqui é muito básica. se eu consigo garantir educação, habitação, saúde e investimento, eu consigo de fato formar uma nova sociedade. Se eu vou para a via liberal de endividamento e terceiro setor, não vou, não. vai continuar sendo uma semicolônia. Nós precisamos de recuperar aquilo que a gente nunca teve, chamado soberania. O Brasil precisa de ser soberano. Soberano em telecomunicações, soberano na sua indústria petroquímica, soberano no seu grid energético. Soberania. Para ter esse tipo de soberania que pode de fato catapultar a médio e longo prazo. Médio e longo prazo. Tá? Isso aqui não é mais para a minha geração não, talvez não seja nem para a de vocês. Isso é lá para frente. Esse compromisso é um compromisso com quem ainda não nasceu. A China em 1950 era o país mais pobre do mundo. A expectativa de vida era de 34 anos quando o PCCH tomou poder. Não foi com microcrédito a MEI. Não foi com microcrédito a MEI. Porra. Inclusão digital. Havia uma dúvida na minha cabeça aqui. Quando eu comecei na internet em 2012 eu tive que parcelar, sujar meu nome para tirar meu computador lá. O senhor pensa em algum projeto para levar mais acessibilidade digital para a periferia? Porque, por exemplo, eu tenho meus irmãos e eles não têm internet em casa. É uma outra realidade porque é tudo muito caro. É difícil você ter acesso, conhecimento, aulas técnicas gratuitas para a pessoa saber não só montar um computador, mas a mexer, trabalhar com essa nova profissão que virou que é a internet. E por isso que a gente não tem às vezes tantas representatividades nesse meio porque às vezes falta exatamente isso, o acesso e a oportunidade para elas. Deixa eu lhe falar uma coisa. Em 2004 a gente criou pela primeira vez um programa chamado Computador para Todos. Era uma linha de financiamento para que todas as pessoas pudessem comprar. Você não tem noção da briga. Não tem noção da briga porque tem gente que acha que pobre não tem direito a computador. Uma linha de financiamento para que todo mundo pudessem comprar. Uma linha de financiamento para que todo mundo pudessem comprar. Uma linha de financiamento. Jovens, o Estado imprime seu próprio dinheiro. Vou contar um segredo para vocês. Vou reiterar aqui. Tá? O Estado imprime o seu próprio dinheiro. Tá? O Estado imprime o seu próprio dinheiro. Tá? Existem outras formas de fazer isso. Agora, vou recomendar para vocês um livro que é um livro espetacular chamado Tecnologia do Oprimido do Nehmer, do David Nehmer. Beijo pro Nehmer, inclusive. Vou levar ele no canal lá um dia pra gente falar desse livro. A gente tem que entender uma outra coisa aqui, que a empresa não é uma amiga do público. A empresa quer lucro. Construir infraestrutura na favela não dá lucro. As infraestruturas que foram construídas de internet dos centros na favela foram muitas vezes construídos pelos próprios moradores. Eles cabiaram, eles puxaram, eles fizeram os gatos, eles fizeram chegar, eles compraram as antenas, eles instalaram, eles aprenderam a mexer. Tá. Acreditar que simplesmente uma linha de financiamento vai resolver os problemas, cara, é ter a viseira aqui, cá na frente, nós precisamos de investimento estatal massivo, e isso não é gasto, isso é investimento. Quando você bota na ponta do lápis, isso dá lucro. Dá lucro de que forma, cada real que você investe nisso, volta para a economia mais do que um real. Porra, vamos ter noção dos limites, vamos ter noção dos limites da proposta, e vamos avançar. Nós, aqui, que estamos dando o apoio crítico, para evitar ainda mais mortes. Temos que ter noção perfeita desses limites, porque isso não é o bastante. Sabe, então o que que nós estamos assumindo o compromisso agora? Isso não é promessa não, é um compromisso programático do governo. Nós vamos ter que fazer todo o esforço possível para ter internet bandalaga em todo o território nacional, para que todos tenham oportunidade. quantas milhões de pessoas tem criativas como você, que pode do nada dar um salto de qualidade e virar um puta do empreendedor. Empreendedor, empreendedor, financiamento, financiamento, assim, gente, vamos pensar também, é óbvio que ele está respondendo, é óbvio que ele está respondendo a pergunta que ele está sendo feita. Nós não precisamos. primeira coisa, a comida no prato. Sabe, é assim, é paz, pão e terra. É paz, pão e terra. Paz, pão, terra e trabalho. Tá? Nós temos que voltar nas insígnias lá do Lênin, na véspera da Revolução Russa. Paz, pão, terra e trabalho. O básico não está garantido. O básico não está garantido. Tá? O sujeito que não come está muito pouco preocupado com a internet de banda larga. A gente entende isso, é óbvio. Tá? Agora, é um puta discurso para cativar o público ali. Tá? A gente tem que pensar para além dos limites da social democracia e do social liberalismo. porque eles são muito patentes. Um cara de sucesso? Tem um monte, na periferia diariamente morre muito. Veja, o que nós vamos fazer é isso, é tentar criar um banco de oportunidades. Ou seja, se a pessoa tiver criatividade e quiser fazer alguma coisa, ela não tem que ter uma política de financiamento. Sim. Porque se a gente não fizer isso, a gente não sai da mesmice que a gente está. Então, nós precisamos formar muitos engenheiros. Sabe, esse mundo é um mundo novo. Sim. É um mundo que eu vou, inclusive, juntar empresários, juntar universidades e juntar trabalhadores para a gente discutir o que a gente quer criar de novidade nesse espaço. Porque é um mundo tão extraordinário que ninguém tem conhecimento de tudo que pode acontecer. De vez em quando acontece uma coisa nova, todo dia acontece uma coisa nova. Você compra um negócio e você pensa que é o mais moderno, no dia seguinte aparece uma coisa sem ver mais avançada do que aquela. Por que que essas coisas aparecem? Onde que essas coisas aparecem? Como essas coisas aparecem? Nós estamos falando de um país que vem passando por um processo de desindustrialização nos últimos 30 anos e que opta opta por virar um celeiro um celeiro gigante de commodity para exportação. A não ser que a gente de fato trate da infraestrutura a não ser que a gente de fato faça investimentos massivos nas cadeias produtivas não existe a biogênese de tecnologia. Se eu deixar um compact presário num quarto escuro bater punheta numa estopa e colocar meu sêmen na estopa junto com o compact presário num nasce uma tecnologia nova não, gente. Sabe, assim é difícil tá difícil porra é a punheta do Dreamcast para nascer um Playstation 5 gente, não existe não existe tá não existe não existe a biogênese tecnológica tá então pelo amor de Deus né porque assim gente vamos ser muito prático aqui os votos de quem vai votar de forma crítica da Esquitetura Radical já tem esse papo é pra pegar o eleitor da Tebet pra pegar o maluco do imposto da Soraya Tronic pra pegar o liberalzinho tá esse papo não é aqui não é conosco tá agora a gente tem que pensar na linha certa tá esse é o papo pra pegar a turma boa tá esse papo é o papo da estratégia agora nós aqui quando a gente vai pensar além quando a gente vai pensar na construção que a gente tem que fazer porra nós temos que ir pra longe disso sabe então eu fico olhando a China a China era um país que era nada há 30 anos atrás era um país muito pobre muito sabe com pouca chance o que aconteceu na China tem que ter que ir lá tem que ter uma potência né essa revolução extraordinária a Coreia do Sul a mesma coisa sabe não é a mesma coisa não não é a mesma coisa não não é a mesma coisa não tá é gente assim né vê o filme parasita vê o filme parasita não vou falar nada não veja parasita tá veja parasita né Coreia do Sul porra porra me ajuda me ajuda me ajuda a Coreia do Sul gente só precisa ter uma noção assim a Coreia do Sul é um bagulho tão louco tão louco tão insano tá que os clusters empresariais que foram criados ainda sobre o domínio japonês tá domínio colonialista japonês foram reinvestidos com dinheiro pesado vindo do ocidente pra se tornar a ponta de lança contra as revoluções tanto da Coreia ao norte como da própria China ao sul da Coreia vamos lembrar que a Coreia tá aqui no cantinho na península tá cercada de China aqui de todos os lados tá na Coreia esses grupos empresariais eles mandam de uma forma que eles controlam a sociedade inteira 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 o grosso da população sofre muito a situação de vida do trabalhador sul-coreano muitas vezes é uma merda a merda tá a Samsung do sul né que não pode nem falar quando os caras morrem porque se tiver treta de transição de herança acaba o país trava o país então o que que nós precisamos fazer no Brasil nós precisamos parar de lamentar e achar que é caro fazer tudo no Brasil é caro tudo é gasto a gente tem que perguntar quanto custou não fazer as coisas no tempo certo quanto custou não investir em educação há 100 anos atrás quanto custou não fazer as coisas no tempo certo imagina que loucura pois é né pois é né quanto que custou não fazer as coisas no tempo certo né porra imagina que loucura se tiver imagina gente imagina aqui comigo imagina se tivesse tido uma crise mundial vamos chamar ela de subprime tá tem prime aqui prime da amazon vocês dão sub vamos inventar um nome subprime porque a gente tá aqui na twitch vamos imaginar tá subprime vocês dão sub no prime subprime vamos imaginar que tivesse tido essa crise chamada subprime vamos imaginar que essa crise chamada subprime tivesse catapultado o valor de commodities básicas no mundo inteiro vamos imaginar que a china pra não ter uma desvalorização artificial do renminbi decidisse gastar em 3 a 4 anos o mesmo quantidade de cimento que o resto do mundo gastou em 100 vamos imaginar que o brasil fosse produtor de commodities que nesse momento no mercado global tiveram seus preços catapultados vamos imaginar que nesse momento houvesse na presidência um partido de dita centro-esquerda conciliadora que tivesse pegado essa onda e surfado nessa onda vamos imaginar que esse partido teve uma entrada e uma injeção de dinheiro gigantesca como nunca antes havia acontecido e ele poderia ter investido massivamente na reindustrialização desse país ou ele poderia ter investido numa entrada via consumo que não resistisse ao resto gente não é só o boom das commodities não foi só isso mas assim falar assim que perdeu oportunidade de investir bicho porra você também né fera quanto custou não fazer a reforma há 50 anos atrás sabe quanto custou a gente não cuidar da saúde do povo no tempo necessário então tudo se torna mais caro quando a gente não faz as coisas no tempo certo e a minha volta à presidência é porque eu acredito nisso acredito que a mesma fé que eu tenho em Deus de que se a gente criar um banco de oportunidade para essa meninada e a gente colocar esses meninos de 16, 18, 19, 20, 25, 30 anos porque no meu tempo com 18 anos eu era velho mas agora com 30 anos eu era jovem ainda tem cara que tem cara que vive com a mãe com o pai e está estudando e não quer sair do braço da mãe do pai porque é como da vida mas no meu tempo no meu tempo o sonho da gente no meu tempo era tirar a carteira profissional e começar a trabalhar olha aí sabe era uma coisa fantástica eu acho que você acabou de falar uma coisa interessante você tocou a carteira profissional vai ter o momento do negócio agora assim gente não é só as oportunidades que se perderam há 50 anos as oportunidades que se perderam há 100 anos são as oportunidades que se perderam há 20 e são as oportunidades que se perderão no ano que vem sabe a gente tem que ter isso a gente tem que ter isso a gente tem que ter essa visão e a gente tem que compreender esses limites porque quem vai cobrar se não formos nós não será ninguém quem vai garantir qualquer tipo de mudança como se é a gente não precisa esperar o maná cair do céu porque ele não cairá eu trouxe uma parada aqui pro senhor que é a minha carteira de trabalho que eu tirei com os meus 18 anos e eu só tive dois empregos registrados até hoje eu tô com 31 só tive dois trabalhos registrados e um desses meus trabalhos que foi o primeiro a minha ex-patroa ela vivia falando que eu não ia ser nada que se eu saísse de lá ia ser sabe eu não ia arrumar mais nada e tal e eu consegui virar tudo isso graças à internet as pessoas que me deram oportunidade de estar aqui hoje e tal e eu transformei ela num caderninho de autógrafos que eu dou sempre pra uma pessoa importante que eu encontro e falo mano você é a prova que tipo é possível não ficar acreditando nesses patrões que só querem colocar você pra baixo sabe e falar e deixar você ali dentro do sistema de trabalho eu gostaria que o senhor autografasse pra mim aqui onde o senhor quisesse porque assim como o senhor tá autografando a minha carteira de trabalho eu tenho certeza que vai ter muitos outros brasileiros que daqui pra frente vão ter a carteira de trabalho assinada também pra arrumar um emprego e realizar os sonhos deles também eu vou te falar uma coisa talvez eu vou interromper o Lould e o Lula agora só pra falar uma coisa essa parte e a parte do Givanildo pra mim foram o melhor de todos eu vi o corte do Givanildo eu não vi o negócio todo mas essa parte e a parte do camarada Givanildo foi foi pra mim as duas partes mais divertidas do rolê inteiro o Lould mandou bem para um caralho o Lould mandou bem para um caralho fica aqui meu salve ao camarada Givanildo nem todo mundo queira trabalhar com carteira assinada tem gente que quer trabalhar com mais liberdade o que nós precisamos o que que é não cara não estraga o momento muito cara não cara tava um momento bonito cara porra cara é aquele seu tio bêbado na festa de Natal sabe aí vem a sua prima e fala assim gente estou esperando um bebezinho aí toda a família fica feliz todo mundo feliz se abraçando aí ele dá um arrotão no canto e fala meu saco tá de fora porra cara não estraga o momento velho porra velho ah não cara ah não cara não velho é garantir que mesmo a pessoa que queira ser empreendedor a pessoa não queira ter um patrão ele quer cuidar do seu próprio negócio que ele cuide mas o que é preciso a gente às vezes o sujeito está louco de empreendedorismo isso aí é o próprio liberalismo falando é o próprio liberalismo que tá falando às vezes o sujeito está louco de empreendedorismo a gente dizer para essas pessoas é que é preciso criar um sistema de seguridade social que dê a ele uma certa proteção em momentos de desgraça na vida da gente todo mundo tem um momento de desgraça todo mundo se machuca todo mundo fica doente ou seja você pega esses meninos que estão entregando sabe comida sabe nas cortas pode ser que tenha muita gente que acha maravilhoso fazer tem muita gente que não quer trabalhar numa fábrica ninguém vai para um trabalho precarizado porque acha lindo ninguém nunca em momento nenhum vai para um trabalho brutal e precarizado porque acha lindo segundo com a industrialização que a gente tem qual fábrica de que tá agora rolou o momento do relógio quebrado teve uma hora que bateu certo aqui seguridade social de fato é preciso se reconstruir o básico e construir muito além do que a gente nunca teve isso é fato agora achar que o sujeito vai pedalar 40 km por dia passar duas vezes na fila do restaurante popular para não morrer de fome e dormir na praça porque ele acha lindo porra eu acho que é normal agora quando ele se machuca quando a moto cai quando a moto quebra o que ele vira nada então o que precisa é a gente cuidar de estabelecer com ele uma discussão para que ele tenha um sistema de seguridade ou seja no infortúnio ele tenha uma proteção para a mulher e para o filho porque do jeito que está a hora que ele estiver em desgraça ele está abandonado ele não conhece nem o patrão dele não tem o patrão para ele xingar de filho da mãe ele não sabe que é o patrão não tem onde direcionar aquele ódio ainda é verdade a gente já colocou a mão no coração o que você vai falar para ele é que quando você trabalha numa fábrica você sabe que é o patrão exato mesmo uma fábrica multinacional que a gente sabe que o patrão está no exterior mas você vai na porta da fábrica você xinga ele cansei de fazer discurso cara cansei de fazer discurso aqui ó o Joe mandou a mensagem interessante na Áustria o iFood tem 13º 14º sério e período obrigatório de descanso por quê? porque teve pressão porque se não der isso vai para a corte e é condenado mesmo dentro dos limites institucionais da democracia burguesa mesmo dentro dos limites institucionais da democracia burguesa existe um espaço mínimo de reforma que é a pauta mínima não é abandonar a pauta mínima é focar na pauta máxima é focar na pauta máxima é focar lá na frente porque quem só quer aqui fica sem nada quem só quer pauta mínima fica sem pauta nenhuma a pauta é sempre a máxima é sempre lá na frente xingando gente e eu sei que a gente me xingava também sabe então hoje o cara que trabalha assim ele não tem ele não sabe quem é o patrão dele então eu não quero que esse cara se ele não quiser carteira assinada se ele quiser continuar a trabalhar por outra prova se ele achar que está bom assim o que nós precisamos alertar ele é que nós precisamos criar um sistema de proteção para ele para em momentos de dificuldade ele ter o mínimo garantidor para ele poder sobreviver sabe é isso que nós estamos por isso que nós falamos de reformular a questão da CLT porque eles desmancharam aqui como desmancharam a Espanha na Espanha agora foi feito um acordo que foi aprovado no parlamento por um voto sabe de garantir direito vamos lembrar que quando desmancharam isso na Espanha o desemprego entre a população mais jovem bateu 40% vamos lembrar que o subemprego na Alemanha sendo do capitalismo Alemanha que conseguiu roubar os outros países europeus para poder se locupletar em cima deles o desemprego e o subemprego o desemprego bate 20 e tanto entre os jovens o subemprego bate 40% o que é subemprego? é o cara que trabalha 4 horas por dia é o cara que trabalha sem nenhum tipo de regulamentação isso é no centro do capital nós estamos na periferia que o pau canta de outra forma se não houver uma mobilização não vai quem vai mobilizar somos nós hoje o cara conhece inclusive quem é o dono do aplicativo sabe o cara conhece inclusive o algoritmo ele está podendo manusear um pouco mais é isso que nós queremos aqui no Brasil eu não quero votar legislação antiga eu quero me adaptar ao mundo de hoje as condições de trabalho de hoje precisa precisa de falar de novo a mesma coisa que eu falei então estabelecer uma nova relação entre trabalho e capital entre parto e empregado no dia de hoje sim sabe a relação que a gente tem que estabelecer é outra é outra a gente não tem que estabelecer uma relação a gente tem que destruir estas relações alienadas alienantes nós temos que destruir esse sistema não existe não existe solução plausível conciliatória dentro de um sistema que é baseado na exploração do homem pelo homem nós temos que ultrapassar esse sistema nós temos que destruí-lo eu não quero a mesma coisa para um cara que tem uma fabriqueria de dois empregados para uma fábrica que tem 20 mil empregados são poderes diferentes agora o que é importante é a gente fazer um acordo querendo que o trabalhador trabalhe de domingo no comércio tudo bem mas vamos fazer um acordo para saber se ele quer ah chete 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 pelo amor de deus me responde o que é conciliação chete me responde o que é conciliação chete conciliação é o que chete obrigado chete obrigado chete é pode ser importante para o dono da loja pode ser importante para o cara que vai comprar e o cara que vai trabalhar é importante então você tem que se colocar de acordo cara e tudo isso é feito numa mesa de negociação tudo é feito numa mesa de negociação por isso que eu tenho dito o seguinte se preparem se preparem porque a gente vai fazer muita negociação para a gente melhorar a vida do povo e cada um respeitar o trabalhador tem o dever de trabalhar mas o patrão tem o dever de tratá-lo com respeito o governo quer cobrar imposto o governo também tem que tratar o empresário com respeito e o empresário tratar o governo com respeito ou seja ninguém ficar enganando ninguém ninguém ficar sonegando imposto como hoje se faz só de sonegação aqui aquela foto patética do cantor sertanejo com o Bozo tá um bilhão de imposto sonegado só naquela foto só naquela foto um bilhão de imposto sonegado agora o nível de conciliação é claramente acima de 8 mil eu não vou falar o que eu acho que o patrão tem aqui não porque vocês sabem muito bem e a gente está evitando a cadeia por enquanto esse mundo é possível de ser criado é possível eu sonho nisso eu acredito nisso tenho muita fé tenho muita disposição e eu sabe tenho certeza que eu vou ter força para fazer essas mudanças que não precisamos fazer só lembrando aqui gente o Lula é o centrão o Lula está lá no centro tá cabe a nós empurrá-lo tá cabe a nós trazer para cá quem vai conseguir ou não mudanças de fato que a gente precisa somos nós juntos organizados não é se empurrar ele vem não ele não tem que vir porque quer não ele vai vir sim e se achar ruim vem duas vezes tá porque assim gente o que nós temos que fazer é nos organizar e nos mobilizarmos o Lula está no centro o Bolsonaro está na extrema direita o custo em vida é infinitamente menor é infinitamente menor tá agora nós temos que saber o ataque organizado que nós vamos sofrer nos próximos anos a gente tem que lembrar que o golpe está na esquina da frente ali na frente virando a esquina tem outro golpe esperando tá é isso jovens beijo no seu coração e a gente volta em breve tchau tchau paramparaparapar terminou mas não terminou não terminou sabe por quê? porque tem paraíso dos cupons tem cupom para um caralho tá cheio de cupons vamos lá assim disse joão cupom nas ciências revolucionárias se você quiser entrar o link está aparecendo aí mas você fala joão você tem cupom na boitempo? tenho assim disse o joão 20% de cupom na boitempo joão tem cupom na revolustor? tem assim disse o joão 20% a partir de dois postereses você ganha 20% mas joão queria comprar um livro do lavra palavra tem também assim disse o joão 15% nos livros do lava palavra mas joão eu queria um livro do ruptura editorial mas tem fica tranquilo assim disse o joão só assim disse o joão você ganha 15% lá ah mas eu queria fazer um curso da classe esquerda fica tranquilo também temos um cupom na classe esquerda é assim disse o joão tudo junto 15% mas joão eu queria na verdade um livro da autonomia literária eu tenho um cupom de 20 reais na autonomia literária hashtag assim disse o joão mas joão não é o bastante eu preciso de mais cupons eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim então fala xixê guhan laoshi por quê? porque lá no guhan mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso tá assim disse o joão 20 guhan mandarim tá o link aqui embaixo milhões de cupons em breve a gente volta com outro vídeo assina o canal liga o sininho curte comenta printa um QR code tatua na testa faz o que você quiser beijo no teu coração e tchau tchau o capitalismo falhou falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele eu tenho um